E a 12ª edição da Expo Fisave acabou no domingo e, segundo a organização da festa, o público ficou abaixo do esperado. A Expo Fisave, 100% filantrópica, teve seis dias de festa. Este ano, os cantores Cristiano Araújo, Jorge Matheus, Bruno e Marrone, Fernando e Sorocaba, Claudinha Leite, Munhoz e Mariano, formaram a grade de shows. Em um espaço improvisado, na rodovia Euclides da Cunha, próximo a Simonsen, a festa reuniu cerca de 70 mil pessoas durante os seis dias. Um público abaixo do esperado pela organização. No geral, para a gente foi positivo. Em relação ao acesso à festa, estacionamento, a estrutura que nós montamos. No geral, a expectativa foi boa, a não ser a adesão da população que nós achamos que foi abaixo do esperado. Além do rodeio, parque de diversões e outras opções, como a fazendinha, essa edição da Expo Fisave teve um diferencial. Quem comprou permanentes ou camarotes concorreu a um tablet, três iPhones e uma moto zero quilômetro, sorteados no último dia da festa. A promoção tinha como objetivo incentivar as pessoas a comparecer todos os dias na Expo Fisave. Fizemos isso quando nós sentimos que a venda de permanente estava abaixo do esperado. Como ficou abaixo do esperado, fizemos essa ação entre amigos para podermos dar uma alavancada na venda de permanente. Mas mesmo assim, não foi aquilo que a gente esperava. Para 2014, a comissão ainda não reservou nenhum show e aguarda para saber como será a construção do novo recinto, que deve ficar instalado na rodovia Pericles Bellini, próxima a Parise. Para a apresentação do balanço financeiro, os organizadores precisam de 30 a 50 dias e somente depois deste prazo será possível saber qual foi o lucro da Expo Fisave. Obrigado. 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 Obrigado.